Seja para identificação ou para algum controle, a coleira é praticamente parte do seu pet. É difícil pensar num cachorrinho sem coleira. Mas você sabia que existem diferentes tipos e que cada uma delas serve para um tipo de cachorro? Hoje trazemos mais uma dica boa para cachorro pra você. Vem com a gente descobrir qual é a coleira ideal para seu cachorro. Eu tenho certeza que você logo assim que recebeu seu filhotinho foi correndo comprar duas coisas. As vasilhas de comida e a coleira dele. Acertei? Bom, a coleira é realmente importante e é um acessório dos cães domesticados desde o Egito Antigo. E assim como as caminhas ou casinhas que nós já falamos aqui no canal, Elas são feitas de diversos materiais, possuem algumas finalidades pré-definidas e precisam ser muito bem escolhidas para que funcione da melhor maneira esperada. E principalmente, sem causar algum dano ao animal. Primeiro de tudo, o tamanho ideal e como medir. O ideal é manter uma medição frequente do pescoço e tórax do cachorro para que se tenha uma noção do tamanho ideal que deverá ter o acessório. Essa checagem é importante durante a vida do cachorro porque ele não muda essas medidas apenas crescendo. Pode mudar quando eles engordam ou emagrecem também. O ideal é que a partir da medida tomada, a coleira possua 2 cm a mais para que tenha uma folga confortável. Afinal, muito apertada pode machucar o cachorrinho e muito folgada, ele pode sair dela. É importante levar em conta o material, principalmente pensando na praticidade da lavagem e secagem. Os feixos da coleira também devem ser de um material que seja forte e suficiente para aguentar o seu pet. Não adianta querer que um feixo de plástico seja forte e suficiente para aguentar um pitbull ou um labrador. Nesse caso, opte por materiais como o metal e deixe o plástico para os cachorros de menor porte. O primeiro tipo de coleira que vou falar aqui é aquela comum, padrão, como um cordão. Ela também é chamada de coleira lisa ou plana. Materiais desenhos e tem a opção de colocar a identificação do seu cãozinho, como o nome, seus contatos e algo mais caso ele se perca. A coleira de peitoral é bastante usada em cães de pequeno porte, missão preferida dos donos para levá-los para passear. A anatomia desse modelo é muito boa para manter o controle de cães mais agitados, porque eles dão uma segurança e não deixa que eles se enforquem em suas tentativas de fuga da coleira. A coleira retrátil dá uma liberdade ao cãozinho, já que a cordinha fica enrolada dentro da caixinha de plástico e se estica conforme o cachorro se afasta. Ela pode ser acoplada em uma coleira simples ou peitoral, mas também é recomendada para animais de pequeno porte e para passeios em locais seguros, que para caso eles disparem em uma corrida lucinante e de repente não corra riscos de atropelamento. Ou até mesmo atacar alguém antes que você tenha algum reflexo para contê-lo. Outro modelo bem comum é a coleira martingueira. Esse modelo é bem recomendado para cães mais superativos e que tentam fugir durante os passeios. Ela puxa o pescoço do cão caso tente escapar, mas sem enforcá-lo. Ela tem um limitador que a toma segura. Cães de maior porte utilizam bastante. E depois de algum tempo eles aprendem que ao tentar puxar serão de certa forma puxados e tendem a não puxar mais para evitar esse desconforto. Outro modelo bastante usado em cães grandes e fortes é o modelo Gentle Leader. Esse modelo é muito parecido com os cabrestos que utilizamos em cavalos. Ela passa pelo focinho e pescoço do cão e permite um controle maior da cabeça do cachorro, ajudando a contê-lo sem fazer muita força. Você certamente também já ouviu falar de outros dois modelos. As coleiras de estrangulamento e as coleiras de choque. O enforcador era muito utilizado principalmente para adestramentos, mas como o próprio nome já diz, estrangula o pescoço do cachorro conforme ele faz algum movimento brusco. E o condutor puxa. Claramente isso é prejudicial ao cãozinho. Já as coleiras de choque são aquelas que dão choque nos cães conforme acionadas. Também era muito comum para corrigir cães em busca de um comportamento mais adequado. Não precisamos nem falar que não é legal algo assim, né? Além de ser prejudicial para a saúde, esses dois modelos podem causar danos para os cães. As coleiras devem ser lavadas regularmente para evitar mau cheiro, mas lembre-se de que elas devem estar completamente secas na hora de usar, para evitar que o material úmido cause algum problema na pele dos cachorros. Elas não são apenas acessórios de beleza, mas também de segurança. Então é ideal que sempre sejam trocadas, sempre que apresentarem algum defeito na costura, fecho ou de alguma outra forma que fiquem pequenas ou grandes e desgastadas. É importante também que caso possuam enfeites, eles sejam constantemente checados para não quebrarem e os cachorrinhos mais curiosos os engulam. Não deixe de dar uma olhada nos nossos vídeos sobre as caminhas e as casinhas para os cachorros. Gostou do vídeo? Já deixe aquele seu like e se inscreva no canal. E se vocês lembrarem de algum tipo de modelo de coleira que não falei aqui, comentem aqui embaixo, que a gente pode fazer uma segunda parte de dicas para coleiras. Um grande abraço e eu te vejo até o próximo vídeo.